Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a esse vídeo dessa vez, mano, trazendo aqui pro canal um videozinho top de Free Fire, mano, então se vocês gostam, já estavam com saudades dos vídeos Free Fire, não, os vídeos Free Fire aqui no canal não acabaram, galera, então eu queria pedir pra vocês deixarem muito like aqui nos vídeos, mano, porque assim vocês incentivam pra que alguns comecem a trazer mais e mais vídeos de Free Fire aqui pra vocês, beleza? Então, não esqueça de deixar o like que é muito importante e óbvio, né, mano, se você é novo no canal, chegou agora, não esquece de se inscrever no canal, mano, pra dar aquela fortalecida aqui, beleza? Vamos aí, mano, rumo aos 200 mil inscritos até o final do ano, é a nossa meta, mano, e eu sei que a gente consegue, você só tem que divulgar o canal pra uma pessoa, galera, uma pessoa, convence um amigo seu a se inscrever no canal que vai dar tudo certo, então esse é o desafio de hoje, galera, todo mundo que tá assistindo esse vídeo convencer uma pessoa a se inscrever no canal, beleza? Quero ver todo mundo fazendo isso, mano, se você conseguiu fazer isso, mano, eu quero que você digite e eu consegui aqui nos comentários que eu vou estar enviando prêmios aqui no Free Fire pra todo mundo, beleza? Bom, galera, hoje vamos para a notícia nova, mano, uma notícia que eu quero trazer pra vocês muito, muito da hora, beleza, mano? Que é como, mano, assim, que vocês vão conseguir ganhar, galera, tickets de diamante aqui no Free Fire, né, tickets do Diamond Royale, galera, exatamente. Bom, todo mundo deve saber, né, mano, que o Free Fire tá comemorando aí seus dois anos de existência, né, seus dois anos de aniversário, galera, e, mano, a Garena tá dando vários prêmios, mas esse prêmio aqui, galera, é em comemoração, mano, ao dia da independência, dia 7 de setembro, aqui no Brasil, né, galera? Então, mano, olha que notícia da hora, eu vou estar lendo aqui pra vocês, mano, e a gente já comenta junto, beleza? A Garena no Brasil irá realizar também o evento de independência, que será comemorado em 7 de setembro. Os jogadores poderão obter diversos prêmios grátis durante todo o período. Para alguns deles, ainda teremos que aguardar as próximas missões para consegui-los, como, por exemplo, o cartão de mudança de nome. Mas já se sabe que a missão para resgatar 7 tickets de Diamond, basta fazer o login agora mesmo no Free Fire e acessar a aba Evento e, em seguida, clicar em Reserva. Para garantir os seus, os jogadores poderão fazer esse procedimento até, no máximo, dia 6 de nove. Os tickets poderão ser resgatados no pico do evento, dia 7 de nove, juntamente a outros prêmios que ainda serão liberados para a nossa comunidade. Ou seja, mais uma vez, a Garena presenteando aí os fãs brasileiros aí do Free Fire, mano, com um presente bem da hora e comemoração ao dia da independência, que é um dia tão importante aí pro Brasil, né, galera? Então, mano, basicamente é muito simples, mano, você vai ter que vir aqui na aba Eventos, galera. Opa, já tava aqui, ó. Pode ser também vir aqui no dia da independência. E você vai vir aqui, ó, pré-registro do dia da independência. Pode ver que eu não fiz o meu ainda. Você vai vir aqui e clicar em Reservar, galera. Reserva concluída, mano. Agora, no dia 7 do nove, galera, o dia da independência, eu vou poder vir aqui e resgatar sete tickets de diamante que eu posso trocar por caixas de diamante, galera, lá no Diamond Royale. Mano, isso vai ser muito da hora, galera, porque, mano, vocês sabem que os prêmios do Diamond Royale são muito tops, né, mano? Tem prêmios... Opa! Falando nisso, eu tenho três... Ah, não, vamos rodar agora, galera. Eu tenho três tickets de Diamond aqui e hoje eu vou rodar, mano. Vamos lá. Fragmentos. Gira mais uma vez. Som da música. E mais uma vez. Vamos ver aí, galera. Cartão token de recompensas, galera. Exatamente, esses foram aí, mano, os meus... Olha, mano, esses foram os meus prêmios, galera, que eu consegui aqui, mano. Nem lembrava que tinha tickets de Diamond, mas imagine vocês, galera, ganhando, hein, mano? Mais sete tickets de Diamond, você pode girar, galera, e a cada três giradas, mano, vem um item raro, galera. Você pode ver que aqui nós temos o pacote Águia do Crepúsculo, galera. Muito, muito top, mano, muito da hora. Bonitaço, velho. E também, como prêmio, o Cubo Magi, galera, que dá pra ser trocado por vários itens da hora, vários itens tops, mano. Então, óbvio, galera, mano, basta fazer isso. É muito simples, muito rápido, tá ligado? Você vir aqui, mano, simplesmente vir, cumprir o que tem que fazer ali, fazer seu pré-registro, mano. E aí já era, tá ligado, mano? Só aguardar que no dia sete você vem, resgata e pode ganhar itens muito raros e muito da hora, mano. Então, é muito top e caro, galera. Lembrando, mano, pra quem não fez ainda, sim, galera. O novo passe de elite de setembro está de graça. Eu já fiz no vídeo explicando, galera. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Se você não for assistir, assiste. Que o vídeo está muito top, mano. Que logo conta certinho como vai funcionar pra vocês conseguirem ganhar esse passe de elite de setembro de graça, galera. Mas, então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, não esquece de deixar aquele like bolado pra dar aquela ajudada, aquela fortalecida aqui, mano. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me seguir em todas as redes sociais, beleza? Tamo junto sempre, galera. A gente se vê no próximo vídeo. É isso. Valeu, falou e fui! E foi. E foi. E foi. Tchau, tchau.